Esse é o terror da norte, zero um da putaria, pô Esse é o leo da 17, sucesso com a mulherada Esse é o DJ Magrôniz, toca na putaria Hoje tu foi escolhida, tu é uma puta de sorte Hoje tu foi escolhida, tu é uma puta de sorte Agacha na posição e toma sequência de poque, poque, poque Agacha na posição e toma sequência de poque, poque, poque Agacha na posição e toma sequência de poque, poque Cala a boca e me bota Então grava lá DJ Léo da 17, porra Vai, vai Cala a boca, filha da puta Vai, vai Cala a boca, filha da puta Vai, vai, vai Cala a boca, filha da puta Já escutou, né?